Fala aí galera, beleza? Hoje estou trazendo um vídeo aqui para o canal, mostrando os ataques de CV11 Os ataques de CV11 aqui, é de CV11, mas é válido para CV10 e em diante A ideia do ataque é a mesma, então você pode utilizar essas estratégias aqui a partir do CV10 até o CV13 Dá para usar de boa, se você gostar não esquece de deixar o like, o like ajuda demais Se inscreva no canal e você não é inscrito Vou mostrar para você como foi executado, você pode treinar aí que vai dar muitos PT O ataque é bastante forte e não é tão difícil de ser executado Espero poder te ajudar aí, também comente aí nos comentários a estratégia que você usa aí que dá muito PT Você está mitando, então vamos lá, os ataques é show de bola Esse primeiro ataque aqui, nesse CV11 aqui, estava bem upado, as defesas estavam full Ele utilizou o walk e lalum, é muito forte, dá para utilizar o walk e lalum no CV9 em diante, dá para usar E é fortíssimo, se você manja de walk ou até mesmo lalum, é fortíssimo o balões Ele fez um walk aqui, entrou com a rainha aqui, afunilou com o baby Porque como você quer com a rainha dessa aqui, para entrar nesse corredor, para poder pegar a rainha inimiga Você afunila, afunilando aqui a rainha dessa Solta o rei aqui, porque se tivesse condição, tem um risco da rainha vir para cá Aí soltou o rei aqui, para pegar essa condição A rainha entrou aqui no corredor e ele soltou o balãozão nessa TI Para poder pegar essa antiaérea Por que pegar essa antiaérea? Não sei Porque ele ia dropar os balões aqui, o lava e o balão Para dropar aqui E se essa antiaérea estiver em pé, se ele soltar o lava aqui E se não tivesse essa antiaérea, se tivesse aqui, o lava vem para cá Ele não vem para essa aqui Ele não vem para cá, para poder tancar as defesas para os balões entrarem sem dano Então tendo esses cuidadinhos, é muito forte Aqui no walk dele, ele cometeu um vacilo Mas mesmo ele vacilando na rainha Ele entrou com a rainha aqui e demorou para soltar as curadoras Ele entrou com a rainha, sem as curadoras E a rainha veio aqui e ele esqueceu de soltar as curadoras E tinha muita defesa que bater na rainha Aí quando ele soltou a rainha, as curadoras Olha aí, não deu tempo, a rainha ativou o poder automático Nossa, olha aí, ativou o poder, mas mesmo usando o poder ele conseguiu petezar Olha, está vendo que o rei afunilou aqui, a rainha não roda Não tem risco da rainha rodar para cá E entra no corredor Aí ele já soltou o balãozão aqui para poder pegar essa TI Pegar a antiaérea E acionar o castelo Aqui ele tentou improvisar aqui, porque essa torre arqueira estava batendo nas curadoras Mas não deu por causa da antiaérea aqui, tinha muita defesa Derrubou os balões Mas petezou, cara Esse ataque é forte demais Olha o alco dele aqui, vai pegar o castelo Igual você vai atacar com o balão Tem que pegar a rainha inimiga e castelo Igual que tinha dano Tinha um dragão E se não matar o dragão Ele ripa os balões e dá merda Agora dropa aqui, eu também não tenho antiaérea aqui A antiaérea mais perto era essa E o lava vai sair aqui, distraindo a defesa Aí ele entra com o balão O balão entra livre de dano Porque o lava tanca Soltou o outro ali e eles vêm para cá Aí agora só ir dropando as curas A aceleração E fechou Ele deixou para utilizar o poder do guardião aqui Porque aqui tinha duas torres do mago E se não tiver cura A torre do mago rir para os balões Utilizou o filé aqui, o poder Para proteger a torre do mago Porque a torre do mago rir para o balão Eles andam juntos E a torre do mago dá dano em todos ao mesmo tempo Porque a torre do mago dá dano para o área Aí aqui, essa torre do mago vai ripar o restante Mas praticamente a vila já foi ripada A rainha estava viva no alco Só vai ficar essas defesas aqui O guardião estava vivo também E fechou Ó, tinha um servinho ali para limpar Agora vai ficar só escanhando E PTzou Ali Fácil, cara Esse ataque é forte demais Você manda de walkie e lalum Ou até mesmo lalum Para fazer um full lalum Você dá PT e fácil E em CV10, CV9 E em diante Dá para PTzar Legal Nesse outro aqui Ele fez um Suicide drag clone É bastante forte também E finalizou com lalum A ideia dele foi aqui Ele soltou um rei Nesse canhão aqui Para o rei vir para cá Soltou um DG elétrico aqui Porque ele não tinha alcance de defesa Para dar uma funilada Entrou com a rainha aqui Juntou com o rei E ele entrou com o dirigível Entrou com o dirigível E um DG elétrico Ele usou dois DG elétricos Um aqui nessa lateral E entrou com o outro aqui Ele jogou O clone aqui Com a fúria No dirigível Para poder pegar A castelo E a rainha E pegou até a águia E essa entrada dele aqui Foi monstro Porque o objetivo Do Suicide É pegar a rainha Igual a rainha Está aqui no centro Faz um Suicide Olha o dispersor Olha e dá Não dá para você fazer Um Suicide aqui Está vendo O dispersor atrapalha Então o melhor jeito Era aqui Agora eu saquei Aqui como tinha muito dano Ele fez essa entradinha Com os heróis aqui E entrou até com o guardião Porque se soltar o dirigível Aqui tem um risco Do dirigível não chegar Aqui no centro Aí como tinha muito dano Ele entrou com o rei E a rainha também Para poder pegar Todas essas defesas aqui E ficou Ele pegou tudo aqui Praticamente acabou Com a base Mas foi muito top O segredo Para usar o Suicide Aqui Deixa o clone Se quer que o dirigível Abre aqui Deixa o clone Dropado E joga uma Fúria E abre Se você quer que ele Você vai Abre aqui Se não Ele vai abrir Aqui no CV Se você quer que ele Abre aqui Você tem que Clicar nele Para abrir Se não Ele vai abrir E não Chegar no centro De vila Mas foi muito top Esse ataque aqui É muito forte Se você Ter esses cuidadinhos Da PT Fácil demais Porque o Suicide Se souber aproveitar Pega muita defesa Importante Olha ele entrou aqui Porque o rei Já ir tirando dano Para não matar O dirigível Entrou com a Rainha aqui Olha Entrou com o dirigível E o outro DG eletro Olha Ele vai jogar Um clone aqui Na antiaérea E a fúria Olha Jogou o clone Olha A fúria Vai pegar Todas essas defesas Olha O DG eletro Já vai pegar A rainha inimiga Utilizou Outra fúria Aqui Ele viu Que o DG eletro O DG eletro Que ia morrer Ele congelou Olha Pegou a águia Acabou com o layout Olha Agora ficou Direcionado o drop Pode entrar Na X-Besta Aqui Ou eu poderia Dropar Por cima Aqui também Olha só Passou o carro Olha o tanto De bomba preta Desarmou Agora só Ir dropando Aí E acelerando Cara É muito forte Esse ataque Aqui Se Souver Fazer um Fazer o seu Suicide Tiver um Grande valor Pega Muitas Defesas Rainha É rainha inimiga O castelo E algumas E a águia Algumas Outras defesas Importantes Dá PT Muito fácil Agora Utilizou a última Aceleração Ali E sobrou um monte De balão Agora só Limpeza Olha o tanto De balão Essa entrada Aqui foi monstro Se caprichou Na entrada A chance de PT É altíssima Ali Rainha viva Guardião Vivo E um monte De balão Então É uma ótima Opção Para você Utilizar Dá para utilizar No CV10 Também No CV10 Em diante Dá para utilizar Tranquilo As tropas Essas É fortíssimo Suicide Drag Clone E finalizar Com Nalu Dá para dar PT Muito fácil Mesmo que seja Um CV11 Esfumato Dá para utilizar Tendo os cuidados De onde você Vai utilizar O dirigível Para Para ele não Abrir antes Para você Conseguir Que o dirigível Chegue Aonde você Quer Abrir ele Para ele Poder pegar Muitas defesas E a Rainha E Castela E aí As defesas Importantes Você dá PT Muito fácil É muito Forte Esse ataque Dá para Aqui Os CV11 Não é Fumato Mas dá para você Ter uma ideia De como Executar A ideia Mesmo que o CV11 Fosse full A ideia Seria a mesma E pode treinar Aí que É fortíssimo O Lalum Fazendo Suicide Não esquece De deixar O like O like Ajuda demais Inscreva-se No canal Se você Não é Inscrito Ative o Sino Para você Não perder O próximo Vídeo Compartilhe Com a Galera E falou Tamo Junto É Nois Inscreva-se Nois Inscreva-se